É jovem, esses caras aí que fazem vídeo falando dos mini projetor, você perde um tempo no canal desses cabeçudo pro cara falar problema pessoal, pedir like, pedir sininho, pedir voador não sei aonde, pedir inscrito o que você precisa saber ele não fala, então eu vou lavar a alma, vou falar logo, rapidinho o que é primeiro, é um produto simples, suporta vários tipos de formato, então não se preocupe se ele vai rodar seu vídeo se ele vai rodar sua imagem, porque ele roda, ele roda formato pra caramba, é como um celular você pode conectar dispositivos via HDMI, via AV, você pode pintar e bordar, agora a qualidade não é top a qualidade é como se fosse um videocassete cara, a tela dele dá R$2,80 por R$1,20, essa tela R$2,80 por R$1,20 pode aumentar? Pode, pode ficar bem maior, só que a qualidade mais top ficou nesse tamanho aí, R$2,80 por R$1,20 que já é uma tela gigantesca, se você for pensar pelo preço que ele custa, que é 500 Mango então, se você quer usar profissionalmente, larga a mão de ser pão duro, mete a mão no bolso, compra um projetor de 2.5 ou 3.5 passando, projetor mini, de LED, baratinho, é regular, é como se fosse um videocassete a imagem, entendeu? só que pelo tamanhão, pelo preço, se você não for um chatinho do Hi-Fi, um chatinho do 4K, um patetinha, você vai se divertir, vai assistir seus filmes de boa é isso aí, jovem, curto e grosso, o negócio funciona, o negócio é simples, eu como técnico em eletrônica, formado há muitos anos abriu o aparelho, vi que é uma construção, até que, eficiente, deve ter aí uma longa vida útil é isso aí, ponto final, pra que fazer um vídeo contando a história da vida? seus pateta! você o você o isso o o e o and o